Olha aí pessoal, lojadoleudo.com.br lojadoleudo.com.br Olha só como tá show de bola o site E aí, aqui tem novidade, hein? Essa aqui entrou ontem no catálogo, Radiante Star E essa aqui, Silk Flower, que é da Rose Shen Entrou também no catálogo, tá? Tem a Taiwan Gold, tem a Paradise, tá? E se você quer promoção Aí você vem aqui em cima, ó E procura promoções Quando você clicar nas promoções Vai aparecer as plantas, né? De R$70,00, ó Bonita, C4, Cherish Love, Coral Angel, né? Fashion Star, Egg Hall, Dark Jade, ok? Vamos lá, leudo? Lojadoleudo.com.br Um abraço!